Fala família, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui um convidado que vai comentar aí sua experiência numa bomba, numa moto interessante aí que todo mundo gosta no canal. Ame ou odeie, mas fala da moto. É uma moto notória, é uma moto que tem uma proposta interessante, que é a Imaré, a Imabomba, a Imalaia, da Royal Infield. E eu queria dar as boas-vindas para o meu querido Bruno Ferrari. E eu queria só contextualizar para vocês entenderem. O Bruno não é meu amigo pessoal. O Bruno, ele entrou na minha vida quando eu fiz uma live no Instagram e ele entrou na live por acaso e falou, cara, sou seu inscrito e eu tenho uma Imalaia. Eu disse, cara, que interessante entrar ao vivo. Nas minhas lives no Instagram, as poucas que eu faço, eu vou... Quem quiser falar comigo ao vivo, como eu faço as loucuras aqui nas minhas lives no YouTube, lá no Instagram eu boto o cara para falar ao vivo comigo na Facecam. E aí eu falei, Bruno, então entra aí. Aí o Bruno entrou e Facecam também, não foi, Bruno? E aí a gente bateu um papo, eu adorei o Bruno e eu fiz, Bruno, vamos fazer o seguinte, você topa entrar na live daqui a pouquinho lá no YouTube? Aí o Bruno topa. Vou dar a minha ideia da minha experiência da Imalaia, que ainda era pequena, porque ele tinha acabado de comprar a Imalaia. E na hora eu pensei assim, meu Deus, o cara comprou a Imalaia. E o Bruno, eu estou contextualizando, tá, gente? Ele vai contar a história dele. O Bruno é a primeira moto dele, é a segunda, não sei, ele vai falar. E, enfim, o Bruno não veio aqui para puxar sardinha para mim, nem para a marca. Ele é um consumidor, um usuário, um proprietário de Imalaia e vai dar o relato dele. Então eu quero deixar claro a vocês que eu não tenho nada contra a moto, eu não tenho nada contra a marca, eu tenho contra o problema da moto e eu exijo que a marca melhore, aperfeiçoe a moto para que a gente possa ter um produto melhor. E vocês sabem que eu queria ter essa moto, principalmente em São Paulo, que tem muito roubo. E essa moto acaba sendo a solução para todo paulistano. Mas, enfim, já me delonguei demais aqui. Bruno, por favor, se apresente aí para todos os meus inscritos. Seja bem-vindo. Obrigado. Olá, sou o Bruno. É a minha primeira moto mesmo, né, Tio Chico? Eu faço, eu peguei uma moto, assim, eu tirei carta faz dois anos, na verdade. Tenho 35 anos, vou fazer 36, tirei carta faz dois anos só. E, basicamente, o que eu sempre fiz, desde o começo, foi buscar aquela moto para atender o que eu necessitava, né? Não tive sempre uma moto, nossa, eu quero aquela moto, eu quero aquela outra moto. Não. Eu sempre tentei atender minha necessidade. Minha necessidade, então, é viajar 100km diários, em estrada, basicamente, não ficando da necessidade. Que desse uma... E, assim, que andasse numa velocidade razoável para o iniciante, né? Então, eu não queria uma moto super potente, super rápida. Eu queria uma moto para começar e que fosse segura, né? Que tivesse a BS nas duas rodas, etc. E, vamos lá. Assim, três motos, basicamente, três motos me atendiam, porque eu tenho 1,90, pesa 1,99 kg, né? Isso, eu não posso comprar, por exemplo, ah, eu sou iniciante, começa para uma 125, ela não ia me atender, né? Eu ia ficar desconfortável, ela não ia ser segura para mim, né? Então, eu já comecei por uma 300. Eu queria começar por uma 300. Pelo valor das motos que eu busquei, né? Eu fiquei numa faixa, assim, vamos lá, cinco motos. Eu tinha a Lander, a Himalaya, a XRE, a Versys 300 e a GS 310 da BMW. A GS e a Versys, eu já descartei pelo valor, né? Pelo valor. Eu descartei, inclusive, o MT-03, viu, Tio Chico? Você é dono de posto, né? Dono de posto? É, não, eu descartei pela altura do banco. Ah, então você é um dono de posto. Ah, entendi. Não, cara. Depois me ensina aí como é que é para empreender, assim, ficar tão bem, assim, no aprendimento. Não, nem conhecia, na verdade. Eu descartei pela altura do banco mesmo. Então, as três que sobraram, eu vi a XRE interessante, né? A maior altura do banco e Honda, enfim, já tinha sanado. Eu vi um vídeo do China falando que os problemas tinham sido sanados com relação ao cabeçote e tudo mais. E aí, quando eu fui começar a resolver para pegar, eu vi que a XRE tinha uma entrada muito salgada, né? Entrada de mais de seis mil reais, assim. Eu falei, não, eu não tenho como, né? Então, ficou entre Lander e Himalaia. Só um parênteses. Quando eu comecei a tirar a carta, o meu objetivo era pegar uma Teneré, a antiga Teneré. E ela saiu de linha. Falei, bom, eu quero uma zero, né? Quero uma zero. Eu quero começar a entender os problemas da moto, sim, que é a hora que eles começarem a iniciar. Não quero uma moto que já tenha sido usada, etc. Então, vamos lá. E calhou que, assim, o primeiro vídeo que a gente fez, né, tio Chico? Eu lembro, eu falei que eu era muito fã das Harley Davidson, que o design japonês não me agrada tanto, assim, parece que não combina comigo, assim. Então, se você for pensar bem, eu tava vendo algumas revisões e falaram, olha, a Lander tem ABS na frente, não tem na traseira, e a Himalaia tem nos dois canais. O banco da Himalaia é mais confortável que o da Lander, bem mais confortável, né? E a velocidade máxima da Himalaia é mais baixa. Então, eu falei, então, eu acho que faz sentido, né? Eu não quero, sabe, abrir o cano e sair correndo por aí. E aí o estilo da moto também me pegou, né? Quando eu fui fazer o teste ride lá na concessionária aqui de São Paulo, eu falei, cara, eu sou iniciante, não sabia trocar de marcha, e assim, ela aceita bem o iniciante, sabe? Ela aceita bem, assim, troca de marchas sem nenhum problema e, assim, cara, eu acelerava, a moto me levava, né? Bom, esse foi o começo da história, né? Comprei a moto. Só te interrompendo, Brunão, quanto foi que você pagou na Himalaia? Eu paguei a vista porque eu fiz um empréstimo... Consignado. Consignado, exato. Então, eu fiz um empréstimo consignado. Era mais barato que os juros por mês, acho que o da hora é um e pouco por mês. Era muito mais barato que os juros que a própria Royal fornecia e o que o meu banco fornecia. Então, como eu tenho uma certa facilidade com esse empréstimo, eu fiz e paguei a vista. Isso lembrando antes da pandemia, tá, gente? Bem antes. Isso, antes da pandemia. Muito bem. Assim, na verdade, a pandemia já estava rondando, né? Ah, sim. Já estava rondando ali, só que eu precisava da moto exatamente na época que eu peguei, porque eu ia pegar férias, né? E a minha carona aqui de São Paulo para Jundiaí, ela tirou licença maternidade. Então, eu falei, cara, eu tenho que pegar uma moto, né? Vamos lá. Preciso ser rápido. E eu fui rápido. Fui bem rápido. Foi assim. Comprei a moto num fim de semana. No sábado, na sexta-feira, já peguei a moto. Mas lembrando, galera, ele pesquisou. Ele tá falando que ele comprou rápido, mas teve uma pesquisa prévia que eu sei que você pesquisou muito. Pesquisei, pesquisei. Eu pesquisei, basicamente, o que eu necessitava. Eu não ia atrás de problemas, sabe? Não fui atrás de problemas. Você foi racional. Você foi racional. É o pensamento do paulistano. Qual é a moto que vai me dar menos dor de cabeça para assalto, para roubo, valor baixo de seguro, econômica, confortável, que vai me atender na rodovia? Você realmente não foi no... Qual é o que dá problema de quebrar essas coisas? Eu entendi. Só lembrando, qual foi o mês que você comprou? Foi em março. Eu peguei a moto exatamente no dia 20 de março. 20 de março foi o dia que fecharam todas as lojas aqui em São Paulo. E aí eu lembro que você não rodou muito porque estava em quarentena. Lembro que você ficou... Aí você deu umas voltinhas rápidas. Eu lembro que você conversou comigo. Mas fala o valor aí que você pagou, só para a galera saber. Eu paguei R$19,300. Show. Hoje ela está R$20,00, não é isso? Eu acho que ela está o mesmo preço ainda, viu, Tchico? Tá, vai. Continua. Aqui não aumentou. Fica à vontade aí. Opa, valeu. Assim, no começo eu fiz muitas barbeiragens, né? Deixar a moto morrer, sabe? Frear em cima da hora, deixar de frear, ou frear muito antes, enfim. Mas depois eu comecei a me acostumar. Aí, assim... Liberdade da moto, não tenho o que falar, né? Minha primeira moto, eu sempre quis ter moto desde pequeno. Então, assim, é a coisa mais maravilhosa. Não quero me desfazer de qualquer moto que eu tiver. Mas aí, assim, eu sou um cara alto, né? E, cara, assim, impressão boa da moto. A moto, em subida, em descida, eu gosto de manter uma velocidade. Então, por exemplo, 100 por hora, por exemplo. 110. Aí eu vi no guia do usuário que a moto não pode ultrapassar 110 km por hora. Então, assim, muita gente ultrapassa isso aí. Ah, qual que é a velocidade máxima? Ah, cheguei a 140 numa descida. Meu, tá falando 110, eu sigo a risca, né? Então, assim, se eu quiser manter um 110 na moto, eu mantenho. Não tem... ela não grita. Nenhum problema. Subida, descida. Claro, eu tenho que virar um pouquinho, abrir mais um cano pra manter sempre a velocidade. E, assim, atende. Eu, com garupa e mala, ela não grita. Inclusive, sempre ando na velocidade razoável pra moto, sem gritar, na casquinha, assim, sabe? Eu nunca abri o cano total da moto. Assim, ela nunca teve essa... nunca tive essa experiência, assim. Então, sigo a risca, né? A manifestação do dia, né? A orientação, né? A orientação do manual. A orientação disso. Exato. Aí, assim, acho que eu ia, assim, a moto é estilosa, etc. E é muito engraçado, porque depois que eu comprei a moto nesses meses de uso, eu comprei, eu fiz um monte, eu comprei um monte de acessórios. É, legal, cara. Você foi lá no Marcelão, não foi? Você foi no Marcelão. Ah, queria mandar um beijo pro Marcelo, do Rosarte Serralheria, que eu indiquei pro Brunão. E aí, me conta da experiência, cara. Você colocou os acessórios lá no Marcelão, cara. Foi muito legal, porque eu fui lá pra instalar o... Era o Alforge, o separador, o afastador de Alforge, né? E fui instalar o apoio de celular. O apoio de celular dele é ótimo, porque ele fica em cima do... O do visor. Não precisa ficar baixando a cabeça. E criado por ele. Ele que criou aquilo ali. Exato, exatamente. E deu super certo. Só que chegando lá, ele mostrou as pernas, o protetor de farol. Ferrou. Mostrou os protetores do arco, do freio. Levou tudo. Eu falei, vai, coloca, né? Eu só não coloquei o protetor de motor, porque assim que eu saí da loja... Deixa eu baixar o celular. Não tem problema não. Fica à vontade. Assim que eu saí da loja, eu pedi pra instalar o protetor de motor original da Roy. Pedi pra instalar. Porque, cara, se eu carre, eu não quero prender a minha perna. Então, eu já pedi pra instalar também. Mas o dele é melhor, viu? O Rick botou... O Rick botou... O dele é melhor do que o original, cara. Eu vou te contar a experiência que eu tive com o original aí. Já, já. E... Só me instalei porque eu já tinha, né? E tudo bem. Mas o cara é super gente fina. Me atendeu super bem. Mostrou as coisas. Estou super rápido. Ah, eu fiz também o... Eu tirei lá um centímetro, um centímetro e meio do pezinho, né? Que ela é realmente muito alta. E ele faz tudo, né, cara? Eu não tinha... É, ele faz. Faz tudo. Eu não tinha problema com o pezinho. Mas eu tinha medo. Falei, pô, eu vou parar em... Eu paro em lugares que não precisa... Não são inclinados. Desnivelados, né? Mas e se por ventura eu parar numa ladeira? Eu vou ter que parar certinho, etc. Então, vamos lá. Vou fazer. E deu super certo, viu? Super rápido e ficou super bom. E... E... Assim... Segui a vida total. O primeiro equipamento que eu comprei, o primeiro acessório, foi o prolongador da bolha. A bolha da Royal é ruim. No sentido que, assim, eu tenho 1,90 e eu tinha muita turbulência no meu capacete. A minha cabeça ficava balançando. É, deixa eu só fazer uma correção. Não é que ela é ruim, é porque ela não atende a sua altura. Você é bem altão, cara. É, pode ser. Pode ser também. Mas, assim, eu acho que... É, assim, e ela estava... Ela tem dois furos. Ela é presa por quatro parafusos, né? Um central, um frontal e dois atrás. Dois buracos atrás, mas ela estava presa no mais baixo. Quando o Marcelo, ele instalou o protetor de celular, ele levantou, ele prendeu no parafuso de cima. E, como eu já tinha o prolongador da bolha, nossa, melhorou totalmente a turbulência. De verdade, assim. Só que tem um problema que eu... O problema que... Não é um problema, né? É um... A diferença de design da bolha da Royal, da bolha da Himalaya, das outras bolhas que eu vi em outras motos, assim. Todas as outras motos, quando você olha a bolha, o parafuso está frontal. Está atingiramente frontal para o vento. Está na mesma direção do vento. Os da Himalaya, eles são presos na lateral. Então, quando eu coloquei o prolongador da bolha... Brunão, peraí que travou. Volta aí, volta só um pouquinho que travou. Quando você colocou o prolongador da bolha... Eu percebia que tremia... Depois de um tempo, começava a tremer um pouco. E o que eu fazia? Eu reapertava os parafusos. Porque são parafusos bem simples. Parafusos com Philips. Quando o Marcelo instalou o acessório de celular, que ele colocou parafusos melhores, maiores, demora mais para começar a vibrar. Demora muito mais. Mas eu tenho que... Assim, eu andei em estrada de terra há um mês atrás. E depois da viagem eu tive que reapertar. Mas, enfim, depois de andar... Desculpa, pode... Não, eu queria dar só uma sugestão. Você pode colocar aquela trava química. Não sei se tem uma trava química. E aí você pode colocar essa trava química. Agora sim, se você tem o hábito de trocar de bolha, de tirar, enfim... Mas a trava química ajuda muito. Inclusive, o Ícaro, que foi o cara que cedeu a 500, né? A Classic 500. Eu queria mandar um beijo para o Ícaro daqui de Salvador. Ele falou exatamente isso, que a Classic vibra muito, assim como a minha chiquinha também, a Iron. Então, ele usa trava química. Ele usou trava química em vários parafusos e porcas da Royal. Isso não é um defeito, isso é uma característica, né? Então, você pode usar uma trava química, pode te ajudar. Isso. Tudo isso eu não vejo como defeito, tá? É uma característica de um ano que vibra. Eu sei que você também... Mas para falar, para os malacabados que estão assistindo aí, tem uns malacabados que vão assistir. Tipo, ah, Tchico, agora está puxando sardinha para a Royal, deve estar ganhando alguma coisa. Ainda não. Deixa a Royal pagar que eu falo para vocês. Vai, Bruno. Fala aí. É, a Royal... Eu comprei a Royal, eu sou consumidor, mas a Royal eu não pago meus boletos, né? Então, tipo, você compra alguma coisa... Enfim, mas assim, com relação ao torque, pegada, consumo de combustível, eu fazia uma conta de consumo de combustível errada, assim, sabe? Porque o tanque da Royal tem 15 litros e meio, né? Muito bem. Então, eu fazia conta, assim, bom, 5 litros e meio da reserva, 10 litros livre. Então, eu fazia uma conta, assim, ah, andou tantos quilômetros, divide por 10. Tá errado. Sim. Aí eu falei, não, não pode estar certo, né? Eu vou fazer, vamos ver quantos litros eu coloquei e quanto andei. Aí, meu, consumo de 28, 29 para mim, que sou o mais pesado. É, tá legal. 29. Pô, tá super joia. Tá super joia. Fez um consumo com garupa, assim, metade garupa, metade só eu, deu 28, 27,5. Eu acho que bem razoável. Legal. Então, com relação a isso, nossa, eu acho ótimo, assim, né? Não sou sócio de posto de gasolina. Ó, beijo para a galera da 03 aí, beijo para o pessoal da MT 03. O que que te... Nossa, ela bota muito bonita, viu? A 03? Ah, MT 03. Bonita. É bonita mesmo. Você viu a foto que eu postei hoje no Instagram? Eu vi. Eu fui lá, a bota é bonita mesmo. Ela engana a trouxa. É bonita. Engana a trouxa. Vamos lá. O que que te... O que que você ficou, assim... O que que te chamou a atenção no design da Imalaya, da Imalaya, Imabomba? O que que você ficou assim? Você curte o design dela? Para mim é um bonito e feio. Eu adoro aquela zorra, cara. Sim, ela é bonita e feio. Se você for pensar bem, a única coisa falsa dela ali é o paralama... Tem dois paralamas na rota da frente, né? Tem um paralama que fica frente à rota e tem um paralama ali, aleatório. Esse aleatório não estava existindo, por exemplo. Sim, porque é a única peça que... Sim, não tem um porquê de existir. Então ela não tem uma carenagem que esconde o motor, que esconde isso, que esconde aquilo. Cara, você olha por ela, assim. Você vê tudo da moto ali, sabe? Mas é bonita, cara, é bonita. É, é. É o bonito e feio. Cara, é... É por estiloso, assim. Não tem... Não tem nada falso esconder, não tem uma... Enfim, os japoneses adoram esconder as coisas, né? E... É, é... 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 Mas deixa eu falar uma coisa legal que você me falou nesse... E aí eu tenho trocado ideias com o Bruno. Ele vai falando pra mim o que que tá acontecendo, né? Foi legal isso, porque o Bruno é um parama. A gente vai continuar se falando, Bruno. É... Mas o legal é que o Bruno, ele roda muito com a moto. Não é... Galera, vocês vão se impressionar. Quanto você já rodou com esta moto, cara? Ó, já rodei. Assim, nos primeiros meses vou pouco, né? Mas em... Desde março até agora, já tô com 3.500 quilômetros. Legal. E aí lembrando que o Bruno ficou parado, pandemia, não rodou, ele respeitou a quarentena. Mas assim, eu lembro que você... Você... Num tapa você já fez os 1.000 quilômetros. Aí você já fez... Você já tem que revisão? Na segunda? Então, eu vou... Eu vou fazer... Eu vou fazer a revisão dos 5.000 em breve, já. Ah, é a segunda revisão, né? Ou é a terceira? É a segunda revisão, né? Não, peraí. A primeira... A primeira... A primeira é 500. E a segunda, 1.000? Não, a segunda vai ser 5.000. Ah, então é a segunda, cara. Isso, eu vou fazer ainda. E vem cá, você não fica com receio na hora de trocar... Você não trocou óleo ainda, né? Não, ainda não. Tá, e aí me fala... Você percebeu baixar óleo? Isso aí são coisas que eu não tô dizendo que é da moto, não. Você tá percebendo isso e baixou óleo? Você tá olhando direitinho isso? Eu não, eu não reparei. Porque, assim, a moto, se eu não me engano, a troca de óleo dela vai ser com 10.000. Aí, claro, eu não vou... Eu não sou uma pessoa alheia, né? O que as pessoas estão falando agora que eu tenho a moto, etc. Então, na revisão de 5.000, eu vou pedir. Pode trocar o óleo também. Óleo, claro. Não é só o óleo. Filtro também. Vou trocar o óleo e o filtro. Porque, assim, não vou trocar o óleo e... E deixar o filtro... Porque o filtro troca com 10.000, né? A gente vai com o óleo e consostou a banho e... Toma banho e usa a coica suja de novo depois, sabe? Eu ainda fico assim... Mas, assim, você não percebeu vazamento de óleo, nada, né? Tá? Belezinha. Agora, deixa eu te... Vamos lá. Vamos... Você já falou da ciclística. Concordo com tudo, cara. O banco. O que você achou do banco? Fala aí. Ó, cara, o banco é super confortável. Assim, um dia eu fiz, sei lá... Andei mais de 150 quilômetros. Eu falei, tá, agora na minha bunda eu vou ficar um pouco quadrada. Preciso descansar. E normal, né? Acho que toda moto. Mas, cara, é um banco super confortável. Você não fica cansado nesse 100 quilômetros por dia aqui. Eu não tô fazendo toda semana, todo dia. Mas, pelo menos, uma vez por semana eu tô andando 100 quilômetros aí. É super confortável. E pré-garupa também. Isso, aí ele perguntava. Pré-garupa. Só garupa, gostou? Gostou também. Você já rodou carregado também, né? Como é que ela se comporta toda carregada, a moto? Assim, o peso fica... Fica... Fica diferente, né? Vira outra moto, né? O peso, realmente, ela fica mais pesada pra você dirigir. Mas, eu não tive maiores problemas no asfalto. Eu vou contar... Mas eu vou contar uma história que aconteceu comigo há um mês atrás. Conta. Foi o seguinte. Comprei... Eu saí de férias agora, no meio de junho. E queria fazer uma viagem num lugar distante, que não tivesse contato com as pessoas. Porque a gente tá em quarentena ainda, né? Então, eu arrumei uma estadia em Minas. Uma estadia chamada Gonçalves. Que é de montanha. É muito bonito. Depois eu te mando umas fotos. E eu te ajudo. E fiz o caminho. O caminho que o ex e o Dugum me mandavam. Era Dutra. Furado. O Dugum. Me mandava ir pela Dutra. E depois subia uma estradinha que vai pra Campo do Jordão. Aí depois você faz um... Você tem uma bifurcação. Você pega um outro caminho e continua seguindo. Muito bem. Vamos lá. Só que esse dia específico choveu horrores. Choveu horrores. É. Aí você fez um off-road. Exato. Fizemos. Assim. 200 quilômetros de asfalto e 2 quilômetros de terra. Que equivale a uns 100. Equivale a uns 100, né? Exato. No meio do caminho, parei pra descansar, tomar um café e tal. O dono do chalé mandou uma mensagem assim. Ô. Com que moto que você tá vindo, né? Porque, cara. Choveu. Tá uma lama imensa naquela subida. E não dá pra subir. Aí eu falei. Cara. Eu tô andando na casquinha. Todo carregado. Com garupa. Sabe. Andando normal com a moto. Ela tem torque. Se eu andar em primeira marcha, eu subo. Esse negócio. Vai que vai. Não tem problema nenhum. Cara. 200 quilômetros, assim. Super confortáveis. Belezinha. Chegou nos últimos 2 quilômetros. Era uma pirambeira. Íngrima. Demais. Demais. E... Consegui... Consegui andar um... Sei lá. Uns 500 metros. A lama era tanta que... Ela entrou nos sucos dos cravos da roda. E virou uma roda lisa. Sim. Né? Não tinha tração. Então... Virou... 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 Nunca aconteceu isso comigo. É a primeira... Foi a primeira experiência com a off-road em moto carregado com lama. Foi... Sabe... De uma vez só. Pânico. Aí, assim... Estava... Estava desesperador. E, assim... Já era 8 da noite. Eu não tinha energia elétrica, assim... Pós-iluminação no lugar. Então, estava uma... Uma escuridão total. É... Comecei a perder a traseira. Perdi a traseira. Chegou uma hora que... Eu estava em primeira. Não estava em uma velocidade muito grande. Porque não dava para pegar uma velocidade grande, subindo de aquele jeito. Eu perdi a traseira e caí. E fui direto para o canto. Para uma vala, assim... Sabe? E caímos. É... Caímos. Eu assustei. Não aconteceu nada. Ninguém se machucou. Beleza. Aquela adrenalina subiu. Não senti dor nenhuma. Mas, tudo bem. Vamos lá. Falei, ó... Falei para a minha noiva... Você vai ter que ir a pé. Eu vou... Você vai andando e eu te alcanço. A gente vai ter que fazer isso nesse último... E lama pura, né? Lama. Lama pura. Lama pura. Tanto que... Minha noiva sozinha, andando a pé, caiu. Por causa da lama. Porque estava um negócio surreal, assim. Eu continuei tentando. E, cara... Ela, sem tração nas rodas, ela ficava deslizando. Parecia, sabe? Pelada de futebol na lama. Aquela coisa horrorosa, assim. E... Subia. Tanto ela subir... Chegou... No meio do caminho... No meio desses dois pilotos... No meio do caminho... Tinha uma igreja. Que tinha lá um platô ali. Parou um pouco ali para descansar, etc. E continuando subindo. Minha moto não subia mais. Não subia, não subia, não subia. Forcei, forcei, forcei. Acendeu a luz da bateria. Estava muito quente também ali, já. Porque a gente já estava tentando aquilo lá há muito tempo. Falei, ó... Vamos... Deixar a moto aí. Não vai rolar. Não vou conseguir. Não vou conseguir mesmo. E... Fomos a pé. Até o chalé. Um quilômetro. Andando com todas as malas, capacetes e tudo mais. Beleza. Eu fiquei um pouco com medo. Falei, pô... É, mas... Vamos dar um desconto para a moto, né? O pneu não era próprio. Não é? Vamos dar um desconto. Isso aí é o dor. O lance não foi o pneu e a moto em si. No dia seguinte, eu fui lá cedo para pegar a moto. Eu tirei todo o paralama. Entre o paralama e a roda, estava cheio de lama. Então, a roda frontal não andava. Ela travou por causa disso. E, assim, naquele breu, à noite, eu não vi isso. Então, era isso. Eu nem sabia que podia acontecer isso também, claro. Totalmente novato, né? Eu tirei um monte de lama. Um monte de lama debaixo da roda. Depois eu tinha uma roda também. E aí, fui para o centro, máscara e tudo mais, para fazer uma comprinha. Porque a gente ia ficar isolado, né? E aí, estava fazendo barulho ainda. Aí, eu cheguei no chalé depois e arranquei mais um monte de pedra. Que ainda estava preso lá. Embaixo do paralama. Cara, assustador. Muito bem. Só que a moto era outra. Eu acho que eu forcei demais, né? Tentando subir com a roda travada, sabe? Eu fiquei um pouco assustado, porque ela estava tremendo muito também, depois disso. Então, eu fui num mecânico, lá na cidadezinha mesmo, pedi uma chave Allen, tirei o paralama, arranquei todo o excesso que tinha de lama ali ainda e coloquei de novo o paralama. Então, beleza. Tive uma certa dificuldade para colocar ali, mas deu certo. Voltei para São Paulo, mas assim que eu já sentia a moto outro animal, sabe? Eu tremendo muito. Eu já liguei no concessionário e já marquei para ver a moto na quarta-feira, que eu ia voltar. Então, foi no sábado e eu voltei na terça-feira à noite. Aí, chegou na quarta-feira, o cara já olhou e falou, ó, o paralama está torto. Eu dava para ver que ele está torto. E aí, eu vi que tinha, desalinhei a bengala, que até então eu chamava de garfo. Desalinhei a bengala, entortou a peça que segura a bengala e segura o paralama e entortou o paralama. Essa brincadeira. É, mas assim, aí eu já acho meio ruim, porque entortar a bengala, cara, não era para acontecer isso. Ah, desalinhou, né? Eu não sei se foi por causa da queda. Ah, tá. Tá, tá. Da queda que eu tivemos primeiro. É, porque eu esqueci esse detalhe. Sim, pode ter sido. Isso. Pode ter sido. Depois, continuar forçando. Bom, é... E aí você falou do protetor do motor. Foi isso, né, da queda? Isso. O protetor do motor, eu caí duas vezes. Nesse dia. A primeira queda entortou, já entortou, mas protegeu. O objetivo dele ali, protegeu, mas entortou. Aí a primeira queda foi para a esquerda, a segunda queda foi para a direita. Aí a segunda queda, eu quebrei o protetor de manete que eu tinha instalado para evitar o vento gelado na minha mão. Sim. Não para proteger de fato, né? E tudo bem. Então, eu desentortei na mão e continuou na moto. Vida que segue. E tem mais alguma coisa desse relato? Tem, tem. Ah, conta aí. Aí, assim, quando eu cheguei na oficina, falaram assim, e olha, mas ó, é uma semana, porque na oficina de São Paulo eles terceirizam o serviço de alinhamento. Ah, certo. Então, é uma semana, mas eu fiquei com medo pelo comentário que fizeram, mas pode ser que não tenha peça. A peça que entortou. Aí eu fiquei, putz. Mas, cara, não tem peça, viu? Sei lá, você tem um monte de moto para montar, você pega de uma moto aí e se vira, sei lá. Dá-se um jeito para tudo, né? Não sei como funciona. Mas, caiu de cair numa semana que a Royal estava trocando a maneira de faturar peças para as concessionárias. Bem nessa semana. Tive um certo azar, assim. Então, e caiu também, eu perguntei nos grupos da Royal, que eu faço parte, cara, o pessoal da oficina de São Paulo não me fala o que está acontecendo. Aí o pessoal, assim, um monte de gente falando, reclamando da oficina de São Paulo. Falou, você devia ter ido na oficina de Campinas. Cara, a oficina de Campinas é referência, cara. Pois é. Você devia ter ido na oficina de Campinas, porque lá é porque isso, porque aquilo. Aí eu falei o seguinte, ninguém me mandava uma resposta nenhuma. Eu perguntei, lá em Campinas, viu? Vocês têm peça? Você tem como me ajudar, etc? Porque eu não estou recebendo nenhum feedback. Aí o cara de Campinas falou com uma moça aqui de São Paulo, que acho que era uma moça que trabalha na fábrica. A moça de São Paulo me ligou, falou o que estava acontecendo. Falou, ó, eu estava um pouco nervoso porque a pessoa não estava me falando o que estava acontecendo. Quanto tempo ia ficar sem a moto e tudo mais, né? Eu sabia que ia uma semana sim, mas eu não sabia depois o quanto mais, né? Aí a moça falou assim, seguinte, a gente tem a peça, a gente está mudando o formato, então peço desculpa por isso. O pessoal de São Paulo vai entrar em contato com você diariamente para te falar, porque se eles não entrarem, você liga no meu telefone que eu resolvo. Porque assim, parece... Porque isso tem que ser, aparentemente, ela era tipo a chefe da logística, assim, sabe? Sim. E ela, aí, ela falou assim, eu vou ligar para São Paulo, vou falar porque tem que ser falado lá, e a pessoa vai te ligar todo dia para te falar. Porque se não ligar, você volta a me ligar porque eu vou resolver isso. Nesses termos, assim, sabe? Batata. Me ligaram no mesmo dia, me ligaram no dia seguinte para avisar, e falaram assim, não, tem a peça, vai dar tudo certo, ela está vindo. Mas iam me dar mais uma semana ainda, por causa desse fluxo de logística de peça. É, mas aí está no prazo ainda. Está no prazo, quer isso? Está no prazo. Não é problema. Mas assim, quinta-feira deu uma semana, ela falou que talvez desse mais uma semana, mas na sexta-feira ligaram para mim e falaram assim, a sábado está pronta. Falei, tá, vou buscar agora. Falei, não, não, mas você tem que marcar para vir buscar. Tudo bem, então busco no sábado. Aí eu busquei no sábado, e, cara, a moto voltou redondinha, assim. Que bom, cara. Não tem nem o que falar. Mas você pegou onde? São Paulo? São Paulo. Mas quem resolveu foi Campinas. Não, o cara de Campinas ligou para a responsável de São Paulo, aparentemente. Mas quem resolveu foi Campinas. Quem resolveu foi Campinas. Deixa eu falar uma coisa, ó. Vamos lá, deixa eu fazer algumas considerações sobre isso. Quinze dias é um prazo máximo para uma concessionária entregar uma peça. Então está super dentro do prazo. E aí eu digo, é muito comum isso em todas as concessionárias, independente da marca. Quinze dias aí é o prazo considerado ok para você, no máximo, né? Para você receber uma peça. Então, pô, você recebeu em dez, né? Então, ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Você foi super bem atendido. E só fazer uma observação. Eu não quero papo com ninguém da Royal, tá? Vocês da Royal vão se lascar. Não gosto de vocês, tá? Vão se lascar vocês todos. Mas parabéns, entendeu? Seja o povo de Campinas, seja o povo de São Paulo, eu acho legal também. O povo de Campinas também. Mas vão todos se lascar. Eu quero que a Royal Brasil vá à merda. Mas eu tenho que dizer aqui o seguinte. Vocês estão de parabéns, entendeu? Principalmente, e eu falo de coração, eu quero que vocês vão à merda mesmo. Mas eu tenho que dizer uma coisa. A concessionária de Campinas é padrão, cara. Eu acho que essa é a concessionária padrão Royal. Os caras têm bom atendimento. Eu digo isso porque meu irmão Rick, Ricardo Fortes. Um beijo, Rick. Te amo, meu velho. Meu amigo Rick, ele vai fazer uma live aqui comigo, no Fogo no Parquinho, dando o relato dele. Cara, os caras... E não é porque ele é Rick, não. Não é isso, não. Os caras fizeram um bom atendimento com ele. Enfim, ele vai citar tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que você, Bruno, não é a primeira pessoa que fala bem da concessionária de Campinas. Eu já ouvi outros relatos de atendimento bom. A estrutura boa, a parte de oficina é boa, o dono tá lá de olho, vendo tudo e atendendo bem. E olhando os funcionários tratarem bem. Eu acho que é isso que é uma boa concessionária. E repito, não quero papo com vocês. Não gosto de vocês da Royal. Todas as concessionárias. Eu quero que vocês se lasquem. Mas eu sou um cara que, pô, quando o troço é certo, é certo. Sabe por que eu quero que eles se lasquem? Porque eles não gostam de mim, entendeu, Bruno? Eles falam mal de mim nos grupelhos lá. Grupo de dono, grupo de concessionário, os cambau, eles ficam falando mal de mim. Por isso que eu quero que vocês se lasquem, mas eu tenho que dar os parabéns. Quando a marca dá bola dentro, quando a concessionária é boa, como a concessionária de Campinas, pô, tem que dar bola dentro, pô. Isso aqui não é propaganda, não. Aliás, tô fazendo propaganda gratuita pra vocês, seus lascados. Vão se lascar. E, Brunão, pô, legal, cara, essa tua experiência positiva. Vamos lá, me fala mais coisas da Royal. Você teve problemas de trinca de cabeçote, uma entrada de água no painel. Conta aí, trincou o painel, o painel não, aquele plástico. Fala aí. Não, de problema com moto, assim, aparentemente eu mesmo causei, né? Na queda? Na queda, e depois tentar forçar o pneu, enfim. Talvez eu mesmo, desmontando o paradigma, depois montando de novo, tenha feito alguma coisa, enfim. Entendi. Você acaba perdendo a referência aí, porque você acabou tendo esse tombo, né? É, foi uma desventura, desventuras em série, né? Mas você teve algum problema antes disso? Não, problema... Ah, tive. A lanterna da seta frontal direita teimou. Ah, ok. Vibração. Vibração, ok. Lâmpada de 10 reais. É isso. E aí, troquei também, custa 10 reais a lâmpada, enfim. Isso é normal, em motos que vibram muito, às vezes, o bocal, o encaixe, o conector, ele folga. Aí, a lâmpada fica vibrando e queima. Só isso você teve? Não teve mais nada? Mais nada. Sobre o painel, assim, no começo eu embaçava um pouquinho, justamente quando eu andava muito cedo, e aí aquele vento gelado embaçava, mas nada demais, assim. Mas, claro, eu não sou... Eu não quero ser uma pessoa tão amargurada assim, sei que pode dar problema. Ontem eu pedi pra lavar a moto, porque esse tempo todo a moto ficou suja, né, de lama, até ontem. Foi quase um mês, assim. Então eu fui lá em Jundiaí, numa loja da Kawasaki, inclusive, e pedi pra lavar a moto, porque um amigo meu falou que tinha um lugar lá que lavava. Beleza, né? Mas eu falei assim, gente, tem relato que entra água no painel. Então na hora que vocês forem lavar, cobre o painel. Simples assim. Posso falar uma coisa? Eu faço isso com a minha Harley. Tá? E eu digo isso com a minha Harley. Eu digo, ó, eu falo pro Milton, Milton do Grau, que lava a minha moto aqui em Salvador. Eu digo, Milton, porque ele já sabe. Cuidado aí na hora de lavar o painel. Ele, não, eu já tô ligado. Já sei. Então, eu sei que entra água no painel de Harley. E é o mesmo que você tem que fazer com a Himalaya e com a Royal. Normal, tá? Pra mim, beleza. O que eu fico puto é a questão da descompressão, o trinca de cabeçote. Você já foi premiado? Não, não fui premiado. Ainda não? Não. Ainda não. Espero que não. Eu também. Mas o nosso amigo Rick Fortes já foi, né? Na revisão dos 10 mil. Ele ainda tava na esperança de não acontecer, mas aconteceu. Mas, enfim. Isso é um problema que vai acontecer, cara. Pode ter certeza. Porque esse modelo que você pegou, ele não está adequado à nossa gasolina. Não tá, velho. Então, vai acontecer. É, então. Eu escutei que pode dar esse problema por causa da gasolina mesmo. Tem um pessoal que compra um headline pra colocar na moto, pra enriquecer a mistura. Não sei se é bom. Eu não entendo como funciona. Talvez... É caro. O consumo é caro. Se é 500, 600 reais. É bom. Mas é caro. Entendi. Mas parece que também o consumo aumenta. Enfim. Eu não sei como que vai ser. O rapaz... Tem um rapaz na revisão de 500. Ele ia fazer a revisão de 10 mil. Ele comentou que nos 5 mil dele, afisaram ele que tinha que trocar o cabeçote. Trocaram o cabeçote e abraço, né? Mas, pelo que eu ouvi das pessoas que tiveram esse problema de cabeçote, não teve mais depois. Sim. Mas eu também já ouvi relato de gente que trocou duas vezes de cabeçote. Mas, enfim. Brunão, é a sua experiência, tá? Galera, é a experiência do Bruno. Então, assim, Brunão. Esses seus primeiros 3 mil... Quando é que você acha que vai conseguir bater esses 5 mil? Quando, mais ou menos? Cara, eu acho que no máximo, no fim de agosto, eu já consigo isso aí, viu? Já faço a revisão. A gente volta pra cá, então, pra você falar como é que foi a revisão. Sim. Topa? Eu vou fazer... Vou pra Campinas, topo. Vou pra Campinas. Lembra do meu amigo Julinho que ele fez o... Não sei se você assistiu o vídeo que ele mostrou o papel lá da Iron dele, que ele foi na Harley. Não sei se você viu. Ele pegou e mostrou. E aí, ele mostrou tudo bonitinho assinado pelo... E ele falou valores, né? Eu queria pedir isso pra você, cara. Traz os valores de revisão. E você vai levar aonde? Em São Paulo ou em Campinas? Ah, eu tô pensando em levar em Campinas, sabe? Legal. Não foi nada, assim. Eu levaria aqui em São Paulo tranquilamente também. Os caras de São Paulo são gente boa, cara. Os caras de São Paulo são gente boa. Não é que o pessoal falou tão bem lá de Campinas, eu queria ver. O pessoal de Campinas organizou um passeio outra vez também. Super interessante. Eu ofereci o café da manhã pro pessoal e tal. Sim. Só queria ver como funciona lá, né? Porque, inclusive, é perto da casa dos meus pais. Eu aproveito e já visito eles. Pô, legal, cara. E o Aldo fala um oi pra eles assim, tchau. Vamos ver. Mas é isso. Eu vou... Eu te passo tudo. Pô, legal, Brunão. E assim, Bruno não é meu espião, tá, gente? Ele não é meu espião. Ele é um querido inscrito e colega motociclista. E assim, quero deixar claro. Não tenho nada contra os funcionários colaboradores da Royal. Eu quero que se lasquem os concessionários. Eu odeio vocês, concessionários. Brincadeira. Eu não odeio. Eu quero que os concessionários se lasquem. Vocês se lasquem. Tá? Vão à merda, os concessionários. Porque eu sei que vocês não gostam de mim. Vocês têm grupinho de WhatsApp, vocês ficam falando mal de mim. Mas, ó, façam trabalho bom, tá? Os donos de concessionária. Continuem aí melhorando o atendimento. Vão se lascar, mas assim, o que eu puder trazer aqui pra falar bem do trabalho, eu falo, pô. Agora, os colaboradores não tem problema nenhum, não. Tem muita gente boa trabalhando, pô. Rio de Janeiro. Ah, peraí que você vai falar, Bruno. Mas eu tenho que elogiar o pessoal do Rio de Janeiro, cara. A concessionária do Rio de Janeiro é padrão Campinas também, sabe? Os caras do Rio de Janeiro, da concessionária do Rio de Janeiro, atendimento... Já recebi vários relatos de amigos dizendo, pô, o atendimento da galera do Rio de Janeiro é muito bom. O atendimento de Campinas é muito bom, tá? Já falaram de Curitiba também, mas, enfim, falaram poucas vezes. Mas, assim, Rio de Janeiro e Campinas é referência. Fala aí, Bruno. Desculpa ter te interrompido. Assim, não, não, tranquilo. Ah, mas você falou de concessionárias, etc. Eu fui puta bem tratado lá na hora de comprar moto, eles compram motos. Foi? Tem o contato do rapaz do Everaldo até hoje, o cara... Everaldo, é? É Everaldo, é? Everaldo é gente boa, cara. Everaldo é um cara... Caraca, pô. É... Só não compre na concessionária de Brasília, viu? Não vai lá, não. Ó, qualquer BO que você tiver, passe longe. Concessionária de Brasília não vai, não. Sei lá. Eu lhe indico outra concessionária lá em Brasília. Tem um rapaz famoso, um cara famoso que anda de Royal, etc. É de Brasília, né, o Preston? Ah, não sei quem é esse rapaz, não. Mentira, tô brincando. E assim, é... Mas, sabe que esses tempos assim, eu comecei a pensar nos modelos que a Royal oferece, assim, sabe? É... Aí eu comecei a pensar, cara, se eu não comprar uma Street Twin da Triumph, que custa um bilhão de reais, qual outra moto parecida no mercado que não tem que fazer uma customização total da moto? É a da Royal, se eu for pensar bem, uma moto que me interessa muito, não agora, né? Quem sabe no futuro? Interceptor. É a Continental. Ah, não. Interceptor não, é a Continental. É a Continental, você gosta, né? Café, né? Café, cafézão, né? É, é, é. É, assim, me agrada muito, sabe? E o... E assim, é a metade do preço de qualquer moto da Triumph, sabe? Cara, enfim. Aí, enfim, agora sim, eu vou começar a pesquisar mais, etc, etc, antes de comprar uma outra moto, se porventura eu comprar, né? Porque eu não tenho o perfil de comprar, sabe? E eu vou ficar com ela até, sei lá, ela abrir o pico mesmo. Espero eu, né? Eu quero, muito. Não, eu acho assim, a única coisa que eu tenho observado, que eu tenho conversado com o meu amigo Rick, é que, assim, as manutenções e garantias são caras. Você vai pagar uma baba aí, viu? Não, eu paguei caro na primeira revisão, foi, sei lá, 450 reais. Beleza. A primeira revisão é mais barata, mas eu vou trocar o óleo e o filtro, provavelmente vai ficar mais caro. É o seguinte, o pessoal acha que é super barato. Não é. Você vai pagar uma primeira revisão de 500 quilômetros. 500 quilômetros não é nada. 400 e poucos paus. O que eu acho errado. Tá muito caro. A minha primeira revisão, na minha Suzuki V-Strom, eu paguei 260 reais. Mil quilômetros. Tá? Paguei 260 reais. Mil quilômetros. Então, assim, eu acho desproporcional isso. E aí, o Rick pagou agora, na de 10 mil dele, mais de 700 paus. Então, é caro o troço. Não é barato, não. E se você não... Não tem esse negócio de você... Ah, eu vou levar em outra oficina que emite nota fiscal. Parece que eles agora mudaram esse troço. Você tem que levar na oficina mesmo. Porque agora eles expandiram bastante, né? Aparentemente. E aí, eles conseguem atender muitas regiões, etc. Eu acho que podia abrir, né? Podia abrir, né? Como era antes? Como era? Ah, mas eu acho que é tão... Uma mecânica tão... Aparentemente tão fácil de resolver, cara. Que eu acho que não precisa centralizar em concessionária específica, sabe? É igual... É assim, é a mesma coisa que vender moto específica, sabe? Você não pode vender uma multimarca, assim. Não pode... Você tem que ir em outras oficinas também pra resolver. Seria muito bom, né? Sei lá. Ó, eu teria uma Royal. Como eu tenho interesse de ter no futuro. Mas eu tenho... Eu tomei birra dos caras, sabe? Tomei nojo. Porque os caras tentaram me sacanear com um patrocinador meu. Entendeu? Os caras ficam... Não querem conversar comigo. Não é porque eu quero... Aí ficam os fãs bobão. Ô, os seus malacabados da Royal. Deixa eu mandar um recado pra vocês. Parem de ficar insistindo. Ah, porque o cara queria um em Malaya e aí não ganhou. E agora ele tá de birra. Não é, gente. Eu já tenho uma Veistron patrocinada. Tá de boa. Esquecemos isso. A questão é que jogo sujo eu não gosto. Jogo baixo eu não gosto. E os caras não querem falar comigo pra dizer... E aí, Chico? Qual o problema? Como a Dafra fez comigo. Eu bati na Dafra. A Dafra veio... E aí, Chico? O que aconteceu? Vamos conversar? A Royal não quer conversar. Então, enquanto não conversar, eu faço esse tipo de papo, assim. Que não é nem falando mal, nem bem. Eu tô trazendo o relato de um proprietário isento, idôneo. Tá aí. Em suma, Brunão, fecha aqui que isso aqui virou uma live que eu vou até fazer com estreia pra galera botar um chat. Vai ficar bem legal. Mas diga aí, Brunão. O que que... Faz um resumo do que que você tá sentindo até agora com mais de 3 mil quilômetros com sua imabomba. Bom, primeiro de tudo, eu acho que a minha, por enquanto, não é uma bomba, né? Gostei. Por enquanto, ela não é uma bomba. Ela tá sendo super divertida. A pilotagem dela é super divertida. É super gostoso andar, sabe? Ela tem nome. O nome dela é Mafalda. Ó, Mafalda. Mafalda, eu não posso falar mal de você. Você não pode chamar de bomba aí, Mafalda? Só Mafalda. Coloquei todos os acessórios que eu precisava, né? Então, assim, protetor de manete pro vento não congelar minha mão na estrada de manhã cedo. O protetor de farol, o protetor de freio, é quase como se fosse estética. A moto ficou muito mais bonita, assim, sabe? O afastador do Marcelo é sensacional, porque ele afasta mais um... Ele afasta um pouco mais, inclusive, que o original da Royal. Então, ele afasta um pouco mais do escapamento. Sugiro que o pessoal aqui queira colocar o afastador valer mesmo, porque fica super... Eu vou colocar o contato do Marcelo aqui na descrição. Quem quiser, vai aqui na descrição do vídeo que tem Rosarte Serralheria. E quem quiser achar no Instagram, coloca Rosarte, que é com temudo, serralheria. Exato. O cara é super gente fina, faz o trabalho rápido, bom. E, nossa, assim, o que falta acho que só um protetor de linha de pipa, assim, sabe? Porque tudo que eu preciso eu já tenho. Celular, etc. Parece que eu tô... Parece que eu tô... Tô bem agora, assim, sabe? Não tem nada... Tá faltando nada. Tá super gostoso, assim. Ah, e sobre o bagageiro, todo mundo fala do bagageiro, bagageiro isso, bagageiro aquilo. Cara, eu comprei aquela malinha com imã que você coloca num tanque. Resolveu a minha vida, assim, sabe? Meu, já era, pego ela, viro bolsa e abraço, sabe? Não tem... Mas você não vai trocar... Você não vai trocar, botar lá o reforço com o Marcelo? Coloca com ele, cara. Ah, mas é que, assim, parece que nem um... Nem um... Como te chamam? Peraí, como chama esse negócio do fundo mesmo? É o... Baú? O baú? Parece que nenhum baú combina com a moto. A não ser aqueles caríssimos de metal, sabe? Eu não vou... Não sei se eu... Acho que eu não vou colocar. Vou ficar com a minha bolsinha mesmo. Fica a traseira livre ali e abraço, sabe? Entendi. Cada um, né? Sim, sim. Mas é muito legal. Isso é do teu gosto. Tá bom lendo. E aí, espero fazer muitas viagens ainda com a minha Mafalda aí e postar. É legal, eu participo de um grupo de WhatsApp e posto. Ó, coloquei esse adesivo, coloquei esse protetor, fiz essa viagem aqui. Acho que é isso que importa, assim, sabe? Não posso muito ficar. Ah, tive problema. Demorou muito a minha moto. Pô, sacanagem. Pra mim tá tudo bem, assim, sabe? E deixa eu deixar claro, gente, o Bruno não é, não faz parte dos meus milhares de espiões. Eu prometo a vocês. Por mais que você, fã bobão da Royal, me odeie, eu garanto, juro, ó, juro, o Bruno não é meu espião. Ele nunca, juro, juro, prometo a vocês. Quando eu prometo, é de verdade. Ele nunca me mandou um print. Um. Dizendo, ó, Chico, eu tô falando mal de você. Nunca. Ele não faz isso. Então, é de boa. O Bruno é um cara na dele, de boa. Olha que eu tenho muito... Eu tenho muito espião. Bruno, não tá... Não precisa, não, Bruno, não. Eu tenho muito espião. E assim, eu queria... Eu tô muito feliz por você, Bruno, porque você tá tendo uma primeira experiência com a moto. Legal, cara. Você não tem... Não é visada a roubo. Você botou o seguro nela? Coloquei. Coloquei. Quanto é que você pagou de seguro? Olha que legal. Conta aí. Pagou nada, né? É, assim, aqui em São Paulo os seguros são mais caros, assim, né? Mas, cara, ao invés de pagar 2.500 reais no seguro do XRE, eu paguei 900 reais no seguro da Himalaya. É, cara. Pro paulistano, a Himalaya... Por isso que eu fico doido. Eu xingo os caras. Eu fico louco. Porque a Himalaya, a Himalaya, a Himalaya, a Himalaya, a Himalaya, a Himalaya, era pra ser a moto. A moto. Eu tava na expectativa dizendo, cara, vai vender muito. Por quê? Porque é uma moto confiável pro meio urbano, mesmo com as limitações que ela tem, de velocidade e tal, que pra mim isso um pouco importa, ela tinha que ser confiável. E é uma moto barata de comprar 20 mil reais, galera. Pô, 900 pau de seguro o ano. Por mais que as concessionárias cobrem um valor alto de manutenção, ainda assim, vale a pena. Então, eu me chateei muito quando eu comecei a ver esses problemas aparecerem e a marca cagar, tipo assim... A marca caga pra dizer, ó, gente, tá acontecendo isso, 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 isso. A gente vai mudar isso, isso. A marca simplesmente diz assim, nós trocamos em garantia. E quando acabar a garantia? Entendeu? Não é assim, Royal. Não é assim. Eu gosto da marca. Eu apoio, cara. Tá aí, eu tô trazendo um cara, falando a parada dele. Vocês sabem que eu não tô indicando em Malaya por enquanto. Mas tá aí o Brunão, cara. Confio totalmente no que o Bruno tá dizendo. E aí pagou 900 pau no seguro de uma moto. Que em São Paulo, deve ser uma maravilha, cara, você rodar numa moto dessa em São Paulo, hein, Brunão? Tranquilo, né, velho? Sim, ninguém olha, ninguém olha pra sua moto. Assim, se alguém quiser, tá interessado numa moto, os caras geralmente eles gostam de roubar as motos de performance, né? Casas que correm mesmo, mais caras, etc. É só uma moto que custa, olha ali, igual a Lander e XRE, sabe? Mas XRE é uma visada. É uma visada. E sem piadinha, dizer, ah, porque é porcaria, ninguém quer. Não é isso não, gente. Sem piada, não, não. Falando sério, sem piada. Eu não tô sendo irônico. É segurança, galera. É segurança. Muitos paulistanos estão migrando pra Harley, pra Custom, pra fugir. Agora, caras como o Bruno, que tem quase dois metros de altura, precisavam de uma moto dessa. É a solução, né, Brunão? Ou você pagava dois pau e quinhentos de seguro ou pagava novecentos reais. Exato. E, assim, estresse, né, cara? Sei lá. Pô, a moto me atende. É o que cabia, né? Eu não fui por marca, eu não fui por... Fui pelo que precisava mesmo, né? Eu precisava disso. Exatamente o que eu tô tendo. A experiência que eu tô tendo é o que eu previ, assim. E pra mim tá ótimo. Só o... Eu não sei esse lance de ficar defendendo marca, assim, sabe? Eu gosto desse esquema. Acho que eu até entrei. Eu vi alguns vídeos seus, um tempo atrás. Eu lembro que... Eu sei, tipo, tomei o entendimento que o binário, sabe? Amarra, ronda, amarra, ronda. É ruim. É ruim. É ruim demais. É ruim. Então, isso me fez sair um pouco das unhas de conforto e olhar pra outras coisas também, sabe? Olhar pra... É... Da Afra. Olhar pra... Assim, até BMW. Eu não sabia que existia uma BMW 300, sabe? Imagina. E é super, super bonita. É boa a moto, tá? A moto só é cara. Ela é cara em todos os aspectos. Manutenção, aquisição, seguro. Mas é uma boa moto. O seguro dela? O seguro dela tá 5 mil reais. É louco, cara. A BMW tá comendo bosta. Comendo cocô. É. E assim, é indiana também, não é? É, ela é uma moto fabricada pela TVS indiana. Que é uma excelente marca, diga-se de passagem, a TVS. Eu já rodei, eu me apaixonei. E no vídeo que eu tô rodando na BMW, G310GS, eu digo, cara, é melhor do que a XRE. Ó. Muito melhor. É. O que eu queria é... Assim, falando desses problemas, assim, defender marca, defender isso, defender aquilo. Cara, eu acho que eu entrei em contato aquele dia com você no Instagram, eu vi que você tava lá brigando com esses fãs bobões aí, etc. Eu falei, cara, é oportunidade, porque eu tô super feliz. O cara pode falar o que ele quiser, que eu não vou me chatear. Foi. Mas eu acho que você tava esperando que eu fosse lhe sacanear, algo do tipo, tal. Não, não, não. Não, eu não esperava, na verdade, que você fosse lhe sacanear. Eu queria, na verdade, só falar, viu? Eu tô feliz. Ó, eu não escolhi por marca, eu escolhi... Tipo, você me ajudou, sabe? Eu queria agradecer, inclusive. Obrigado. Cria ponte, vamos criar ponte, né? Isso. Deixar de brigar, criar ponte. É mais legal que em Moro, né, gente? Vamos pensar nisso. Isso. E aí, assim, nesse mesmo escopo, eu não sei. Talvez a marca, falando da Royal agora, talvez a marca, assim, entrou agora. Você imagina que talvez seria o fim da linha, se, por exemplo, ela fizesse um recalco. Você imagina, assim, imaginando essa possibilidade. Putz, tem que fazer recalco. Ia acabar com a marca, talvez, sabe? Aí talvez eles ficam nesse banho-maria, assim. Eu acho que não, cara. Eu discordo totalmente. Acho que o recall seria a salvação da marca. Os caras iam ter... Salvação não, não vou dizer... É muito exagero falar salvação, mas seria um reforço de que a marca quer se manter, quer crescer. E iria aumentar tanto a credibilidade com produtores de conteúdo, quanto com clientes e futuros clientes. Porque eu lhe digo, cara, todo mês eu coloco pelo menos aí uns 4 inscritos, no mínimo, pra não comprar o Himalayan. Cada Himalayan são 20 mil reais. É só fazer a conta. 4, 5 pessoas deixam de comprar o Himalayan. É quase 100 mil reais que os caras deixam de faturar por mês. Tanto comigo, quanto com o Rick, Ednavarro, outros produtores que são odiados por essa cambada de fã bobão... E assim, você foi muito certeiro e muito sensato quando você disse, eu quero criar pontes. É isso que a Royal não quer. Ela não quer criar pontes. E é isso que muitos brasileiros, em geral, não querem. Criar pontes. Ou seja, eu tô trazendo aqui, dando espaço pra um cara que tá falando bem da moto. Eu faço o meu ponto positivo e negativo. Como assim? Eu trouxe o Bruno aqui pra ser sacaneado. Eu não tô sacaneando o Bruno. Muito pelo contrário. Eu tô dando espaço. É propaganda pra moto. Eu tenho certeza que depois desse vídeo, um monte de gente vai bugar, vai dar tela azul. Vai falar assim, ué, esse cara, ele tá falando bem ou mal da marca? Ele indica ou não indica? Dá tela azul, buga. Não entende? É isso. Eu tô aberto ao diálogo. Sabe? Mas a marca, ela não entende isso. Quem tá à frente da marca, ele ou só entende desenhando ou é um cara de guerra. Um cara de, sabe, de guerra e ar. Eu também sou de guerra. Vamos nessa. Vamos pro pau. Então, Bruno, é isso. Você falou tudo. É criar ponte. Chico, é assim. Você discorde de mim porque você acha que seria a salvação da marca. Cara, eu acho que seria acabar com a marca e chamar a recalca. A gente não sabe, porque a marca não fala o que aconteceu, né? Eu acho que é isso que a gente quer, na verdade. Eu sinto curioso pra saber também, sabe? Mas vamos ver. Isso só acontece no Brasil, viu? Detalhe, Portugal isso não tem. Você sabe que eu trouxe aqui o dealer de Portugal, o Fernando. Trouxe um proprietário, que é o meu amigo Manoel Brito, que tem uma Veistron e tem uma Himalaia. E ele adora Himalaia. A Veistron fica de lado e ele só roda de Himalaia. Porque lá, pros portugueses, essa moto é uma benção. Tipo, a moto barata, boa, divertida, barata de manter. O Fernando, que é dealer, ele resolve todos os problemas antes de entregar a moto. Que eu vejo que o pessoal de Campinas está começando a fazer isso também. Começa a deixar tudo bonitinho pra evitar desgaste com proprietários, que eu acho isso legal. Isso é mérito da concessionária de Campinas. E é isso. Agora eu acho que a marca poderia, pelo menos, se posicionar. E se fizesse um recall, dizendo, ó, resolvemos, vamos, tragam as motos pra gente reprogramar ECU, ou pra gente trocar o cabeçote, ou pra gente trocar a junta, sabe? Eu acho que aí, eu mesmo ia dizer, gente, mudou. Vamos comprar Himalaia. Mudou, o troço tá bom mesmo. Porque é a solução pra São Paulo. Mas agora, até o momento, eu não posso dizer isso, porque eu não sei o que a marca tá fazendo. Entendeu, Bruno? Mas tem que tomar um certo cuidado, porque tem gente que quer, tipo, abrir o cano mesmo, e a moto não é pra isso, sabe? A moto, o China, aquele vídeo do China foi muito bom, né? Porque descobriu o que é um motor subquadrado, sabe? Motor subquadrado, subquadrado, subquadrado. Cara, motor subquadrado. Não vai nunca ser de velocidade, cara. Mas anda comigo, mala e garupa, até 110 por hora, assim, brincando, assim. Mas depois disso, a gente já começa a tremer demais, já começa outro animal. Mas é, né? É a vida. Tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de curtir o caminho, né? Tem que saber a moto que você quer. O que você quer quando você vai pegar a moto, né? Olha lá, o Induciante aqui cantando, caguei a moharga já. Rapazinho, você tem o perfil certinho pros caras que querem campanha da Roy. Você tem barba, é quase um hipster, é um cara da paz e do amor. Tô sacanagem. Tô sacanagem, Bruno? Sacanagem, velho. Só falta o monóculo. Brincadeira, Bruno, não é uma brincadeira, brincadeira. Não é um monóculo, não. Brincadeira, mas é brincadeira, brincadeira. Mas assim, cara, fala o que você queria falar. Não, é tipo, a moto é a moto hipster mesmo. Não é... Ah, eu teria, velho. Eu não sou hipster, mas eu teria essa moto. Se ela não tivesse tanto BO, eu teria, cara. Eu confesso que eu tenho uma certa invejinha sua e do Rick. Eu já falei pro Rick assim, teve uma época, um pouquinho antes da pandemia, falei, Rick, me vende a tua moto, cara. Ele falou, eu sou seu amigo, cara, não vou vender, não. E ele falou sério. Ele falou sério. E eu falei sério com ele, em off. Eu já falei várias lives, cara, me vende tua moto. E ele em off comigo, falando no WhatsApp. Ele disse, não vou lhe vender porque eu sou seu amigo, cara. Não quero isso pra você. Mas aí é coisa dele. Mas assim, você sabe, todo mundo sabe que eu tinha... É muita frustração que eu tô tendo com a moto. Porque eu queria me indicar. Eu queria dizer assim, cara, é a moto legal. Seguro baixo. A moto é bonita, feia, né? Bonita, né? Eu acho bonita. Mas eu sei que ela é feia pro gosto do brasileiro. É uma moto que atende a um gigante desse. Tem banco confortável. Tem um acabamento, né? Male-male. Mas a proposta dela é essa. Então, acho que se a Royal resolvesse os problemas que existem, cara, que legal seria, né? Exato. Muito bom. Bruno, obrigado, velho. Obrigado. Adorei. Você volta pra cá pra falar quando você fizer a revisão. Você volta pra cá. E a gente vai ficar monitorando você, né? Vamos ficar monitorando aí, que eu acho que você vai ficar um bom tempo com a moto. Tem um vídeo que você fez que... Cara, compra a moto e sossega o facho. Eu lembro muito bem desse vídeo. Você disse assim, cara, eu comprei uma moto, mas eu tô olhando a outra ali. Cara, não. Não é. Eu acho que você... É, eu vou sossegar. Cara, eu vou te falar. Ontem eu... Como eu fui lavar numa loja da Kawasaki, eu sentei numa Versa 650. Vou te contar. Ó, formigou. O Fufu formigou. Não, não. De jeito nenhum. Falei, cara, a minha moto é mais confortável. Ah, legal. Não, a minha moto é mais confortável. Mas o banco... É uma moto... O banco da Himalaya é unanimidade, velho. Todo mundo fala que é muito confortável. E, claro, é uma moto muito mais pesada que a minha, muito maior, etc. É outra coisa. Mas, cara, eu vou na minha ainda. Sem dúvida. De conforto, né? Porque é o que eu tenho de parâmetro, né? Vai ser muito difícil. Se, daqui a um tempo, tiver outra moto, não for tão confortável assim, eu vou me sentir mal, né? Sei lá. Eu tô muito feliz por você, Brunão. Eu fico mais feliz porque eu tenho você como parâmetro. Porque eu tenho o Rick, que é meu amigo, que é um cara que fala mesmo quando é bom. Tem gente que não acredita. Mas aí ele fala... Ele... Ó, o Rick gosta da Himalaya, cara. Ele gosta. É porque a gente conversa muito. Muito, muito, muito. E, às vezes, cara, quando... Agora mesmo que ele tá num... Ele voltou a namorar, né? A Himalaya. Ele levou lá na concessionária de Campinas. Adorou o atendimento. Os caras... Putz. Os caras deixaram a moto dele zero. Aí ele falou... Cara, eu tô tão feliz, velho. E aí, legal, cara. Ele muda o tom de voz. Ele... Pô, eu tô tão feliz, cara. Porque ele gosta da zorra da moto. Ele gosta. Mas, assim... O Rick, ele faz a crítica porque ele tá fazendo o certo. Ele tá fazendo o serviço pra gente. Pra mostrar, ó... Eu gosto. Mas ela tem um monte de BO, cara. Tem que mudar. Sabe? E eu acho que o teu perfil é diferente do Rick. Que você não é tão incisivo assim. Mas é confiável também. Tanto quanto o Rick. Sabe? E eu acho legal os meus inscritos tomarem você também como parâmetro. Em cada vídeo que a gente fizer. Pra que as pessoas vejam que tem um cara muito confiável. Um cara que tá dando um relato verdadeiro. E a gente vai tá acompanhando você, Bruno. Valeu. Agradeço também, pô. Tô... Só assim, pra... Vamos continuar conversando. Eu acho que você é um cara super... Super gente fina. Me tratou super bem desde o começo. Sou muito fã seu. Desde antes de ter moto ainda. E eu não volto aqui, conversando com você. E sempre que puder contar comigo pra conversar, eu tô aberto. Não. O teu contato é um contato de agenda. Tem lá Bruno Ferrari. E uma bomba. E uma bomba. Porque você é referência, cara. Você é referência pra mim. Eu tô muito feliz porque é a tua primeira moto. Você é um cara que tá começando agora com uma moto que... Eu considero uma moto que tem muitos problemas. Então você é um personagem perfeito pro que eu quero. E inclusive, Royal Enfield, seus lascados. Por que que vocês não entram em contato com o Bruno? Bruno, posso botar seu e-mail aqui no... Ou não? Meu e-mail? Ah, é difícil, né? Não, né? Deixa pra lá, deixa pra lá. Não, né? Porque assim, eu penso assim, a Royal poderia entrar em contato com você de alguma forma. Não sei como, ou por e-mail, ou alguma outra forma. Porque vai que os caras da Royal falam, pô, esse cara aí, ele podia ser um cara de teste pra gente de... Enfim. Mas tá bom, deixa pra lá. Foi uma viagem minha. Mas, Royal, se vocês quiserem procurar buscar o Bruno Ferrari, vocês falam comigo. Vocês nunca falam, mas vocês falam comigo, porque eu indico o Bruno pra vocês. Porque esse cara é um bom parâmetro pra vocês. É o cara primeira moto, é um cara sensato, é um cara que tá zerado, entendeu? E ele não é pau-mandado de ninguém, não. Tá? Ele não é... Eu não faço brainwash nele, não. Ele é um cara normal aí, tá tendo a opinião dele. E tá aqui comigo, conversando. Brunão, obrigado, viu, velho? Opa, agradeço. Ficão. E espero que você volte aqui quando a moto completar 5 mil. Sim, sim. Depois da revisão a gente já conversa com você, já. Valeu. Pessoal, seguinte. Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado aí pros fãs bobões também que estão assistindo, que eu sei que tem uma pá de gente aí assistindo, esperando a gente... Eu escorregar na banana pra falar alguma coisa. Na casca de banana. Obrigado aí pros concessionários da Royal por terem assistido também. Vão se lascar, cada um de vocês aí. Vão à merda. Tá? Principalmente o povo de Brasília. Vão à bosta. E você, líder supremo da Royal Enfield Brasil, se liga. Bota uma galera decente aí no marketing, porque esse povo não trabalha direito, tá bom? Mas parabéns aí pro pessoal das concessionárias do Rio de Janeiro e de Campinas, tá? Vocês estão fazendo um trabalho muito bom. Vocês estão fazendo a diferença. Claro que eu também gosto muito do pessoal de São Paulo, que sempre me atendeu bem. E é isso. Eu desejo que a marca cresça. Né, não? Você concorda, Brunão? Concordo, tem que crescer. Tem que ter mais... Tirar esse binário. Tem que ter mais opção, né? É. E no dia que a marca... No dia que a marca vier aqui pra Salvador, pode ter certeza que eu não irei na loja. Fiquem tranquilos. Tá bom? Um beijo, Brunão. Um beijo, Brunão. Valeu, viu? Um beijo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.